É caralho, receba! 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 O cara da nuvem de empreendedor é o melhor de todos, graças a Deus pai! Isto foi magnífico! E isto vai ser emocionante! Que gostei você! Tenha fé em Deus pai! Tenha fé em Deus que você consegue, parceiro! Ei, ei, ei! Respeite o rei! Receba! Receba! Tem mar de cabeça! Ei, ei, ei! Respeite o rei! Receba! Receba! Tem mar de cabeça! O cara da nuvem! Ei, ei, ei! Respeite o rei! Receba! Receba! Tem mar de cabeça! Ei, ei, ei! Receba! 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 Tem mar de cabeça! Eu estou sentindo uma treta! Receba! Receba! Eu estou sentindo uma treta! Receba! Receba! Eu estou sentindo uma treta! Quem tá no toque é ele! Esse dinheiro é o melhor de todos! Receba! Obrigado! Sim! Graças a Deus pai! O cara da batida e diferença na bola é ele! Irã! O cara da nuvem de empreendedor! разбora! D creepeta! Receba! Receba! Eu estou sentindo uma treta! Receba! Receba! Divirma! Kirishieática! Receba! Eu estou sentindo uma treta! Receba! Eu estou sentindo uma treta! Receba!